O éter é um exemplo interessante para a história da física, justamente porque às vezes a gente aprendeu a considerar o éter uma teoria ingênua e às vezes até um pouco ridícula. Uma vez um grupo de alunos comentou comigo em uma das aulas que a gente falava sobre o éter que os físicos são éterfóbicos, quer dizer, que eles aprendem a odiar aquela teoria, mesmo sem às vezes reconhecê-la. E aí o éter é um exemplo bom até para a gente pensar mesmo o que significa compreender algo historicamente, porque quando a gente olha para o passado com algum cuidado, quer dizer, para os historiadores às vezes sempre há uma discussão sobre olhar para o passado sem ser anacrônico, sem querer julgar o passado com os valores do presente. Então, quando a gente olha, que é um pouco menos de preconceito, digamos, para o passado, a gente vê que a teoria do éter, ou o modelo do éter, como alguns preferem colocar, ele teve uma validade muito grande. O éter, no século XIX, digamos, ele era um conhecimento produzido com os valores epistemológicos que eram vigentes na época e, eu diria, vigentes até hoje. Então, o éter foi um modelo matematizado, algo que até hoje a física ainda tem como uma das características. Uma série de experimentos importantes foram feitos para tentar validar características ou tentar entender características de fenômenos que aconteceriam no éter. Então, quer dizer, às vezes olhar para o passado, nem sempre querer julgar de um modo muito duro o que é certo ou o que é errado, dá muito certo. Muitas vezes, em história, a gente querer olhar para o passado, sempre tentando identificar, como se fosse um preto no branco, o que é certo ou o que é errado, não é muito adequado. Então, o éter depois se tornou um modelo que os físicos descartaram, mas ele carregava características e vinha de preocupações que seguiam a ciência com toda a sua validade. Inclusive, tem, acho que, um dos pontos mais curiosos do modelo de éter, porque um dos problemas centrais no século XIX, que é um problema interessante, porque liga a mecânica, a ótica e a astronomia, era se o éter seria uma substância que preencheria todo o espaço, então, preencheria todo o universo. E aí, um dos problemas centrais seria, se a Terra, quando ela, digamos, se movimentasse no espaço, no seu movimento de translação, se ela arrastaria o éter ao seu redor, ou se o éter seria transparente, quer dizer, a Terra poderia andar e o éter ficasse todo imóvel. Então, tinham cientistas que, para explicar alguns problemas, defendiam que o éter deveria ficar totalmente parado, e existiam cientistas que, para explicar, em especial, os resultados nulos sobre a influência, sobre a velocidade da luz, pressupunham que o éter se moveria junto com a Terra. A Terra, como se a gente estivesse dentro, alguém andando dentro de uma piscina, que a água ao seu redor, a gente empurra a água ao andar, a Terra faria esse mesmo efeito com o éter. Então, eram hipóteses contraditórias, e aí, um cientista francês, o Augustin Fresnel, ele acabou elaborando uma hipótese que a gente chamava a hipótese do arrastamento parcial do éter. Seria, então, como se a Terra, ao se movimentar, conseguisse acumular a éter numa densidade maior do que no espaço vazio. Então, ela arrastaria, digamos, só esse excesso de éter que ela teria. E quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente pensa assim, nossa, essa é a pior hipótese da história, né? Porque parece que ele está roubando bastante, assim, de tentar conciliar coisas contraditórias. Parece que é uma maneira muito esdrúxula de tentar resolver o problema. Mas o mais interessante é que, com essa hipótese, e ele trabalhando matematicamente com ela, ele deduz uma equação para a soma de velocidade que lembra muito, não é exatamente a mesma, mas lembra muito a própria equação de soma de velocidade da relatividade, que vai vir anos depois. Então, aquilo que seria feito com base na hipótese mais absurda possível, ela chega num resultado que tem alguma validade. Então, esse que é um dos pontos interessantes. Tanto que algumas pessoas até às vezes gostam de questionar, assim, se o Fresnel teria, de certa forma, antecipado o Einstein. Eu tendo a dizer que não, porque, quer dizer, a relatividade do modo como o Einstein o formulou, depois, quer dizer, partia de princípios diferentes, de visões de mundo diferente. Então, é uma teoria realmente bastante diferente do que foi a teoria do éter. E até no início do texto do próprio Einstein, ele começa explicitamente descartando a ideia de éter, pelo menos ele defendendo que, para a relatividade, a ideia de éter era desnecessária. Então, Einstein ficou conhecido como, digamos, a pessoa que de certa forma inteira, o éter. Mas é interessante ver que, na verdade, em alguns aspectos houve algum link de continuidade entre o que os físicos se preocupavam ao longo do século XIX com o que o Einstein vai propor no início do século XX. Acho que, por volta dos anos 40, o Einstein volta a cogitar a possibilidade do éter existir. Aí, para resolver outros problemas, mas ele volta a considerar isso. Então, ele tem um texto, acho que, dos anos 40, já próximo do final da vida, que ele novamente especula sobre o éter. A ciência é um saber diferenciado, mas ela tem um limite de validade que faz com que, eu diria assim, a gente nunca tenha uma resposta completa e definitiva das questões que a gente levanta. Então, às vezes, as pessoas encaram isso como uma certa denúncia, assim, né? Parece, nossa, então você está falando algo contra a ciência? Eu falo, não, eu acho que a ciência, ela tem a sua validade, por isso que ela é a base de muito do que a gente faz em toda a sociedade, desde questões culturais, a questões tecnológicas, a ciência permeia, então, todas as nossas reações hoje. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver que a ciência, ela não é um projeto fechado, e por isso que eu acho que os cientistas, né, pessoas se dedicando a produzir conhecimento, é um trabalho que nunca vai acabar. É difícil prever o futuro, mas eu acredito que daqui a 100 anos, 1.000 anos, ou quanto a gente conseguir imaginar, vão ter pessoas levantando novas questões e tentando obter novas respostas sobre isso. Um exemplo até para alunos de ensino médio que eu gosto de dar, às vezes, quando a gente fala assim, que o início da filosofia ocidental começou lá com os gregos, na antiguidade, por volta do século VII, e aí eu sempre o primeiro nome, pelo menos a primeira pessoa que a gente conhece que teria iniciado a filosofia seria o Tales de Mileto. E é interessante que a contribuição do Tales foi levantar uma questão que é do que tudo é feito, que é uma questão que as pessoas estão tentando responder até hoje. Então, ele levantou isso à época, ele abriu um debate, então, para ele, tudo seria feito de água, aí, ao longo dos séculos antes de Cristo, o Heráclito defendeu que tudo seria feito de fogo, por exemplo, aí o Empédocles foi o secretário doutrina dos quatro elementos, água, ar, fogo e terra. As respostas foram mudando até chegarmos às respostas mais atuais, mas o que é interessante é que o Tales abriu um projeto, ele colocou uma questão que envolvia você tentar buscar uma resposta através do entendimento das características da natureza, então, uma resposta, uma maneira de perguntar e, de certa forma, tentava fugir de respostas, talvez, excessivamente metafísicas, e, ao fazer isso, ele começou um projeto que continua até hoje. Acho que essa é a parte bonita. Então, se em 27 séculos isso vem acontecendo, eu suporia que continuará por mais alguns séculos, pelo menos. Se você quiser saber mais sobre as linhas de atuação do professor Ivan Gurgel, aqui embaixo, na descrição, você encontra um link para o currículo dele.